A dor no lado direito da barriga pode ter várias causas, e é importante estar atento a outros sintomas que possam acompanhar essa dor. Vou listar algumas das causas mais comuns e o que fazer em cada caso. Excesso de gases. A dor abdominal no lado direito pode ser simplesmente a distensão do intestino por gases. Isso é comum em pessoas de todas as idades, desde bebês até idosos. Normalmente, essa dor é forte, em forma de pontadas e surge após uma refeição. Costuma melhorar com a evacuação ou eliminação de gases. Além da dor, outros sintomas incluem sensação de barriga inchada, perda de apetite e maior produção de arrotos ou gases. Para aliviar, é recomendado regularizar o funcionamento intestinal com alimentos ricos em fibras e bastante água. Em alguns casos, medicamentos laxantes podem ser necessários, como lactulona, hidróxido de magnésio ou bisacodil, recomendados pelo médico 1. Síndrome do intestino irritável. Essa síndrome pode causar dor no lado direito da barriga, além de outros sintomas como alterações no ritmo intestinal, inchaço e desconforto abdominal. O tratamento envolve mudanças na alimentação, redução do estresse, em alguns casos, medicamentos específicos 1. Pedra na vesícula. A dor pode ser causada por cálculos biliares na vesícula biliar. Além da dor, outros sintomas incluem náuseas, vômitos e febre. O tratamento pode variar desde mudanças na dieta até cirurgia, dependendo da gravidade 1. Apendicite. A dor no lado direito da barriga pode ser um sinal de apendicite. Além da dor, outros sintomas incluem febre, vômitos e perda de apetite. A apendicite é uma emergência médica e requer cirurgia para a remoção do apêndice inflamado 1. Hepatite aguda. A hepatite pode causar dor no lado direito da barriga, especialmente se o fígado estiver inflamado. Outros sintomas incluem icterícia, pele amarelada, e fadiga. O tratamento depende do tipo de hepatite e da gravidade 1. Pancreatite. Inflamação do pâncreas pode causar dor no lado direito da barriga. Além da dor, outros sintomas incluem náuseas, vômitos e febre. O tratamento envolve repouso, jejum e, em casos graves, hospitalização 1. Dor durante a ovulação. Algumas mulheres podem sentir dor no lado direito da barriga durante a ovulação. Essa dor é geralmente aguda e passageira, não requerendo tratamento específico 1. Cólica renal. Pedras nos rins podem causar dor intensa no lado direito da barriga, irradiando para a região lombar. Além da dor, outros sintomas incluem sangue na urina e dificuldade para urinar. O tratamento pode envolver analgésicos e, em casos graves, procedimentos para remover as pedras 1. Lembrando que essas informações servem apenas como orientação e não substituem a consulta médica. Se você está com dor intensa, persistente ou acompanhada de outros sintomas, consulte um clínico geral ou gastroenterologista para avaliação e diagnóstico adequado.